Boa tarde a todos e a todas, mais um encontro do grupo de teorias contemporâneas das relações internacionais. Hoje a gente apresenta o pensamento de John Galton, um autor estudioso que, na minha percepção, é pouco estudado no Brasil nos cursos de relações internacionais. Normalmente eu não conhecia esse autor nem na minha graduação, nem no mestrado, foram de iniciativas próprias que fui buscar o pensamento dele. Aqui no Brasil, normalmente na academia, os estudos sobre o imperialismo, que é um dos temas centrais para a discussão hoje, fica mais restrito a Vladimir Lenin, a Marx, a Vladimir Lenin, a teoria da dependência. Talvez há estudiosos ainda mais um pouco do sistema mundo, o Paulerstein, a Higge, e pouco se pensa em uma perspectiva de um imperialismo estrutural. de um imperialismo enquanto uma estrutura invisível, uma estrutura subjetiva, mas com consequências práticas nas relações entre os Estados e, portanto, nas relações entre os indivíduos que estão dentro desses Estados. E as consequências práticas se revelam na discrepância, nas diferenças entre os Estados, em termos econômicos, em termos de riqueza, e no limite, claro, a diferença entre a qualidade de vida das pessoas no mundo. Um centro extremamente rico e uma periferia vasta extremamente, e com graus de pobreza extremos. E isso pode ser explicado a partir de uma teoria do imperialismo estrutural, uma teoria das RIs. Eu acho que o Nicole nunca me falou do Galton? Não. John Galton. Mas já estudou imperialismo? Sim. Já teve professores de esquerda, que criticavam os Estados Unidos. Mas nunca soube do John Galton, do imperialismo estrutural. Muito bem, então hoje, para nossa alegria, nossa felicidade, temos duas alunas da primeira fase que irão nos auxiliar aí no entendimento do artigo do John Galton sobre a teoria do imperialismo estrutural. A Ana e a Marina, alunas da primeira fase. Bom, o John Galton, ele é mais conhecido pelos estudos a respeito da paz nas relações internacionais. Ele foi indicado ao nobre da paz e ele se debruçou sobre esse tema, não diretamente. Primeiro ele veio para a violência. A violência estrutural. A violência estrutural como também, portanto, uma violência invisível. Porque toda vez que a violência prática é necessária, significa que a violência estrutural falhou. Os mecanismos de controles mais eficazes sobre as pessoas são aqueles que não aparentam ser controles. São aqueles que assumem uma roupagem de que as pessoas são livres e que agiram daquela forma por ações de livre-arbítrio. E é exatamente isso que ele chama de violência estrutural. Então, a violência, ela se dá através da alienação das pessoas não podendo atingir seus interesses, porque seus interesses estão alienados a interesses de atores mais fortes, digamos assim. A violência, ela se dá através da miséria, do não acesso a direitos, do não acesso a serviços que garantam minimamente uma dignidade humana para todo mundo. Isso é uma forma de violência. Então, quando a gente enxerga pobreza, desigualdade, sofrimento humano em uma escala social mais baixa, normalmente a gente lembra de questões econômicas e isso não é visto como violência. Então, o desemprego que acaba gerando problemas sociais sérios não é visto como violência. Para o Galton, isso é a chamada, faz parte, compõe a chamada violência estrutural, que está aí disseminada. E a grande sacada dessa estrutura é não aparentar ser algo violento, aparentar ser algo natural, algo próprio, natural de um processo econômico. E aí, na verdade, isso está entranhado em uma sociedade inteira. A Nicole aqui estuda gênero, né, Nicole? É um pouco isso, a ideia de que a violência de gênero, por ela não aparecer fisicamente, marcas nas mulheres, não existe a violência. Quando não é bem por aí, a violência física, a violência que é visível nas mulheres, é talvez a violência que menos ocorre. Outros níveis de violência são extremamente mais graves e, por não se apresentarem fisicamente, não são tratados como violência de gênero. Então, só para vocês terem uma ideia, como ele começa estudando a violência numa perspectiva totalmente não convencional, que é uma violência não clássica, aquela violência que não necessariamente está ligada à dor. E é isso que ele chega na paz. Então, a paz não é o oposto da guerra. A paz, ela é o oposto da violência estrutural. Dessa violência invisível que acaba limitando, consangendo e humilhando milhões de pessoas. E, a partir dessa leitura mais sociológica, ele vem da sociologia, é que ele vai sustentar a ideia de um imperialismo, portanto, também estrutural. De que certos mecanismos violentos que existem dentro da sociedade se replicaram no sistema internacional, separando estados entre centro e periferia. Bom, um pouquinho da vida do Galto. Ele nasceu em Oslo, na Noruega. Foi sociólogo e matemático, o que costuma ser algo bem comum. Acho que a gente, quando a gente estuda os outros autores relevantes em teoria das RIS, a gente sempre percebe uma proximidade desses autores com as ciências, ciências mais lógicas, digamos assim, mais duras também. Ele é o fundador da disciplina de estudos da paz e conflito, do Instituto de Pesquisas da Paz de Oslo, professor da Columbia University. Ele publicou mais de mil artigos e mais de cem livros, então é uma figura altamente produtiva. E, como eu disse, as principais contribuições são nessa linha de violência estrutural, paz positiva e negativa e o imperialismo. Então, aqui a gente vai tratar um pouco, basicamente, do artigo dele, artigo publicado na década de 70. É início da década de 70, onde ele vai mostrar como que existe um imperialismo estrutural nas relações internacionais de uma maneira um tanto elegante, de uma maneira um tanto simples. Eu, praticamente, acho a teoria do Galton mais simples, uma teoria simples. E essa é bem de vantagem da teoria dele. Ele explica o imperialismo, que é um tema muito já discutido, só que de uma maneira simples. E, por explicar de maneira simples, o poder explicativo dele, dessa teoria, acaba aumentando. E ele não se apega por detalhes nessa explicação. Isso, exatamente. E também é interessante como ele foca na parte do imperialismo estrutural, que ele fala que o mais inteligente tipo de imperialismo é o imperialismo ideológico. Porque a pessoa não se dá conta que ela está sendo influenciada. Por exemplo, nós somos influenciados pelos filmes americanos, pela mídia, pelas ideologias, das potências do centro capitalista. Existe toda uma influência desse centro sobre a periferia pobre do sul. E muitas vezes nós não nos damos conta. O imperialismo tem várias áreas. E a mais forte é o militar e também tem o econômico, que é bem evidente. Para o Galton, o mundo está dividido entre centro e periferia. Até aí, nenhum duvidado. O que a gente viu, o que a gente conhece de outras teorias, mais à esquerda, de inspiração marxista, sobre dominação de Estados nas relações internacionais. Onde que está a grande sacada do Galton? Ele diz que, presta atenção, que o centro, que os países centrais, tem o centro e uma periferia. Então, existe o centro do centro e a periferia do centro. Existe o centro do centro e a periferia do centro. E o centro da periferia. E a periferia também tem um centro e tem a periferia da periferia. Que, no caso, seria como se fosse a América do Sul, é a periferia. O Brasil seria o centro da periferia. Brasil, Argentina, México, é isso? Tá, então, o centro do centro, a periferia do centro, o centro da periferia e a periferia da periferia. E aí, assim, tentem pensar a teoria do Galton também para dentro dos Estados. Porque esse imperialismo estrutural, ele se dissolve dentro dos Estados. O centro da periferia é composto pelas elites econômicas. Tá? Pelas elites econômicas. E essas elites econômicas, por estarem no centro da periferia, se identificam mais com quem? Com o centro do centro e não com a periferia. Então, as elites da periferia, que deveriam ser aqueles agentes responsáveis por revoluções, por mudanças, para melhorar a periferia, não estão comprometidos, não se identificam com esse espaço mais periférico. Porque eles se acham mais próximos do centro do centro. Isso, pra mim, é um insight muito interessante, porque ele explica o baixo nacionalismo que existe na periferia. Ele explica os altos níveis de corrupção. Ele explica como as elites na periferia, elas estão muito mais preocupadas com os seus interesses, e não com interesses nacionais. E aí, muitas vezes, os políticos nessa periferia fazem parte do que? Dessa elite que se considera centro e mais próxima dos países centrais. Então, a teoria do Galtung, ela explica muito da inércia da periferia em sair da periferia, sair de uma condição periférica. Porque os agentes dominantes, os agentes mais importantes dessa periferia, que são os centros da periferia, estão mais ligados com o centro do centro. E isso acaba mantendo uma estrutura imperialista. Isso acaba mantendo uma estrutura imperialista. Onde as elites do centro têm mais vantagens quando buscam a periferia somente de acordo com o seu interesse. Então, repito, existe um centro do centro, uma periferia do centro, um centro da periferia e uma periferia da periferia. Está complicado? Não. Fica claro isso? Periferia do centro, por exemplo, seria o leste europeu? É, a periferia do centro seria um estágio mais intermediário. É, por aí, um estágio, por exemplo, vamos pegar na Europa, Grécia, Espanha, e um estágio mais intermediário. Não são países absolutamente ricos, potentes, que tenham condições de disseminar o imperialismo, mas são países que pertencem à periferia do centro. E não, e não, eles são até... A periferia do centro é superior ao centro da periferia. Tá? E até esse conceito centro da periferia, ele é um conceito oriundo da constatação da alienação das elites aqui. É, porque se existe um centro da periferia, é porque existe um centro na periferia mais comprometido com o centro do centro, com as estruturas imperialistas, do que com as demandas próprias da periferia. Você não encolhe, você é mais veterano, não sei se está sendo... Se eu estou sendo claro? Não, não, está sendo claro. Eu acho interessante o conceito, porque a palavra não está sendo essa dicotomia, sempre periferia, é de toda a heterogeneidade. Exatamente. Do sistema, né? Quando a gente trabalha só com conceitos, né? As potências centrais, os países periféricos, que acabam com toda uma... Pensar em as próprias regiões, ou seja, jornalismos, onde a gente trabalha com potências médicas, potências energias, etc. Exatamente. Na verdade, essa questão de centro das periferias é relativa, porque, em uma situação, por exemplo, no exemplo que ele dá no artigo mesmo, numa situação, o Japão é o centro e a periferia seria o sudeste da Ásia, e numa outra situação, os Estados Unidos é o centro, do centro, é o centro, e o Japão é a periferia. É a periferia do centro, né? Isso, de acordo com a situação surda, até porque, na verdade, o contexto internacional é dinâmico demais para explicar só, tipo assim, Ah, é com setinhas, né? Esse é o centro, essa é a periferia, esse é o centro. Ah, é a periferia do centro. Mas eu gostei muito de ler o Galto e pensar a nossa condição aqui, na periferia. E, para mim, ele é tão explicativo, tão forte hoje, que um artigo da Cade 70 explica por que um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o JBS, pratica um dano terrível ao país, contribui para um esquema terrível de corrupção, e, quando escancar tudo isso, onde é que esses empresários estão? No centro. No caráter. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nova Iorque. Eles estão no centro. Então, as nossas elites estão, repito, mais comprometidas com o centro do centro. E não com demandas que deveriam ser para a nossa emancipação. Indo um pouquinho mais longe, do que o Galto afirma, as nossas elites não farão pelo nosso país, ou pelos países da periferia, o que as elites dos países de centro fizeram pelos países de centro. As elites foram nacionalistas na origem. Elas foram nacionalistas na origem desses países centrais. As nossas elites não são nacionalistas. Elas estão mais preocupadas em irem para o centro. Elas. E aí também, é por isso que, segundo o Galto, a teoria da independência, ela é relevante, ela tem um papel importante para explicar a manutenção do imperialismo, mas a teoria da independência não explica por que a periferia não se une. Porque mesmo diante da constatação de uma dependência econômica, que só aumenta e é danosa economicamente, devido às trocas desiguais, essa periferia não se une. Ela atua para manter a independência. A dependência, desculpa. Porque, segundo o Galto, o imperialismo é estrutural, ele é uma estrutura. e estruturas não se mudam facilmente. As estruturas dificilmente são mudadas. Atualizando um pouquinho, aqui eu estou adiantando muita coisa aqui, aqui eu vi o Galto e tentei atualizá-lo, pensar coisas muito mais recentes para mostrar até como ele é rico. Vamos pegar, por exemplo, a política externa sul-pul. Você que vai fazer a prova lá, vai ter que estudar política externa agora recente no governo Lula. O que sobrou da política externa sul-pul? O que tem hoje da política externa do governo Lula em relação aos países da periferia? Sobrou muito pouco. É uma relação que, por ser contraestrutural, ou seja, ele conta a estrutura imperialista, ela tem um custo muito alto para se manter. Ela tem que ter uma coincidência enorme de governos alinhados com aquela causa e que mantenham aquelas relações por muito tempo. na medida em que esses governos caem, a estrutura dá volta e as relações centro-periferia continuam verticais, sendo que o centro atua sempre de cima para baixo. Então, a política externa sul-pul, ela não deixa um legado para além das pessoas que mantêm ela viva. Isso porque, repito, existe um imperialismo estrutural, imperialismo que se mantém mesmo causando os danos que ele causa. Na verdade, talvez, essa desunião da periferia, bom, é que assim, o imperialismo é uma máquina totalmente perfeita, ele é uma dominação tão, se você não consegue entender, é uma coisa que as próprias periferias, o centro das periferias são beneficiados com isso e se preferem manter esses benefícios e as periferias das periferias e na verdade a periferia como um todo ela não consegue perceber isso e acaba vendo só o lado positivo e inseridos no mundo que a gente vive hoje, tipo assim, capitalista, imperialista ocidental, o nosso mundo é ocidental. As periferias elas são estimadas a competir umas com as outras, nunca se unir, né? E na verdade, sim, também quando acabam querendo se unir, daí nós para o mundo se juntar também no Oriente, né? Quando elas acabam querendo se unir, se colocar contra isso elas são destruídas, literalmente. Pega o exemplo do Oriente Médio, você pega o exemplo do eixo da resistência, né? Irã, Síria e Líbano são um dos maiores inimigos dos Estados Unidos agora, no momento. Por quê? Justamente porque eles se colocam sempre contra isso, né? Por exemplo, assim, o presidente do Irã falando ao público e, sabe, entoando aquele canto, assim, sabe? Todo mundo gritando, morte à América. Isso tudo acaba se mostrando desse jeito. Isso aconteceu agora, Ela tá falando que aconteceu há poucos dias. Isso acontece. Não, isso acontece sempre. E daí, esses países que vão contra, que quebram essa estrutura, acabam percebendo se colocando contra, porque eles sabem que às vezes a união das periferias, mesmo assim, perceber que são periferias, né? É melhor do que ser dominado, eles são sempre alvos. Tipo, sempre assim. é porque aquela coisa de querer estabelecer uma única ordem, né? Uma, assim, como se fosse um mundo de um lado único, né? Eles já são taxados como antidemocráticos, como, são taxados como tudo de ruim, como tudo que os Estados Unidos não concordam. Isso também tem a mídia, que tem os próprios governos do nosso centro. É o que prejudica eles, eles já procuram transmitir uma imagem negativa daquilo. E também a união dos países, das nações, assim, de sempre também conta isso. Às vezes, para manter esse sistema de dominação, às vezes, mais de uma nação, apesar de serem de sempre, e às vezes, não terem, tipo assim, ideais tão parecidos, digamos assim, ou não terem os mesmos objetivos, podem se unir para poder manter esses sistemas, né? E também, tipo assim, mais de um império, ali, né? aí que estive dos anos 70, ele cita, por exemplo, assim, que mesmo assim, um império capitalista é um império que não adota o capitalismo, podem se unir para manter certos ideais. Por exemplo, assim, não sei se dá para aplicar isso, mas, se você pegar os Estados Unidos e a União Soviética, as União Soviética, às vezes, assim, eles entrando em certos acordos para tentar manter a paz mundial. Na verdade, não tentar manter a paz mundial, né? Só tentar inventar o domínio deles, Para que cada um possa exercer... Os domínios deles, né? É, ou então, agora atualmente, pegar os Estados Unidos e China, eles não têm os mesmos ideais, só que eles acabam, tipo assim, entrando em meio que harmonia, porque eles dividem o mundo, né? Em esferas, tipo assim, algumas periferias, alguns centros podem manter certo poder sobre certas esferas e não poderem outras. Daí eles acabam equilibrando isso, mas é sempre entre nações de sempre. O que difere o Galton de Lenin e Marx, por exemplo? Uma perspectiva imperialista mais leninista, mais marxista, o imperialismo é uma prática de disseminação do capitalismo pelo mundo. O domínio se dá dessa forma. O Galton vê isso de um jeito mais sofisticado. O imperialismo é uma prática estrutural de domínio que se dá pelas vias políticas, econômicas, culturais e pela comunicação. Então, o imperialismo é muito mais sofisticado como a gente conhece. E esses níveis de imperialismo, repito, econômico, político, cultural e de comunicação, a manutenção dele ainda depende do que a gente falou, de um centro da periferia alienando e dominando, desculpa, de um centro no centro alienando e dominando um centro na periferia. Volto a frisar, os agentes da mudança no centro da periferia não estão comprometidos com essa mudança. Eles têm seus interesses alienados e presos com o centro do centro. Por quê? Porque eles querem benefícios. Eles não enxergam o imperialismo estrutural como algo violento e eles preferem manter o conforto dos seus benefícios de serem centro da periferia. e nessa posição eles colaboram conscientemente ou não com a manutenção do imperialismo estrutural. Porque eles são, eles, é o centro da periferia que é o canal de espaço para o centro do centro impor sua dominação política, então modelos econômicos, modelos políticos muito similares ao do centro, o seu imperialismo econômico, então modelo econômico similar ao do centro para o centro vir aqui colocar suas empresas, seus interesses econômicos, modelos culturais que você falou, os filmes, enfim, uma série de similaridade em termos culturais com o que a gente vê, pelo menos com o que se diz respeito à massa, massificação da cultura, não os regionalismos, não as características mais específicas, mas em termos de massificação, o que é consumido culturalmente em massa no Brasil, é muito parecido com o que é consumido culturalmente em massa no centro do centro, e a dominação via comunicação, via os meios de comunicação, via imprensa, a criação de certas linguagens, certas verdades, também responde a um canal que o centro da periferia abre para o centro do centro. se você for olhar agora com as dez músicas mais ouvidas no Brasil nesse momento e as dez músicas mais ouvidas nos Estados Unidos nesse momento, vai ter umas cinco pelo menos que vão estar parecidas, por conta dessa hegemonia, dessa globalização, dessa influência que os Estados Unidos têm sobre a periferia que somos nós, sobre a periferia e sobre outros países do centro também. Não é só ah, vamos ver se as músicas são parecidas. Isso vai muito mais além é a questão do formato. Talvez o melhor suporte essa parte assim, mas a música pop brasileira, vamos pegar a Anitta, enfim, é uma réplica do que de melhor existe da música pop norte-americana. Então, Anitta, Beyoncé, Anitta e Rihanna. Então, você tem essas imitações mais baratas, digamos assim, no Brasil que são inspiradas no que é pobre. É, a gente consome apenas, né? Quer dizer, tá, vou falar aqui 100% do que tipo assim, do nosso modo de vida hoje em dia é expor. Não, por isso que eu falei massificada, porque é massificada. A gente consome tudo pronto, a gente acaba seguindo vários padrões que são na verdade não são brasileiros, muitas vezes, né? Falando tipo da gente mesmo, a gente consome que já é bem pronto dos Estados Unidos, principalmente, né? Que são líderes em tudo. E também acho que a questão acadêmica, né? Porque o centro sempre, tipo assim, em vez de ter mais em pesquisa, em estudos, e a gente consome isso. E a gente consome. E a gente acaba também criando dentro dos moldes que eles querem, que não não, né? Porque mesmo o pensamento que vá contra isso, por exemplo, o próprio pensamento de Gautam também é que ele sabe por isso. E o que está prejudicado é a gente, porque a gente tem que comprar a tecnologia deles, né? e o que enquece mais eles e o que torna a gente cada vez mais dependente. Tanto é que a gente vê que esses países com a maior taxa de, maiores taxas de importação e exportação, eles têm um índice de gíni menor, né? Que eles têm um índice de desenvolvimento maior. Enquanto esses países como o Brasil, que ainda é um país agroexportador, que exporta matéria-prima, né? Lamentavelmente poderia ser utilizada em desenvolvimento interno. O Brasil exporta essa matéria-prima e tem, em si, desenvolvimento bem menor do que os países do centro. E isso não é visto como imperialismo, como uma força, do menos. É assim, você vê... Como um aluno normal, natural. Eu já vi reportagens na mídia enaltecendo o mercado de exportação de café para a China. Eu já vi uma reportagem da Globo enaltecendo a exportação do minério de ferro que poderia ser utilizado aqui no Brasil em indústrias nacionais. Mas não, eles se valoreiam pelo minério de ferro do Brasil. Está sendo utilizado para a produção de carros na Coreia do Sul. Isso não é algo para se valorear. A gente deveria produzir carros aqui. Portanto, o Galto pensa o imperialismo não em termos do colonialismo político ou do neocolonialismo econômico. Ou seja, no sentido mais clássico, o imperialismo... O que é o imperialismo? É um Estado dominante invadir literalmente os Estados menores e ali colocar em suas regras, suas moedas, seus políticos, suas elites. colonizar. Esse imperialismo mais invisível é um imperialismo que se dá sobre o controle da produção econômica, o controle sobre a divulgação de notícias. As principais agências de notícias do mundo são agências dos países do centro. Ele sabe mais disso do que a gente. Pode falar alguma coisa. Deve ser assim... As agências de risco também. As agências de risco. Fazendo um reporte. as influências em tomadas de decisões dos países periféricos. Então, assim, é o centro que tem o monopólio da dominação. É o centro que tem o monopólio dessa dominação estrutural. E ele faz de formas variadas e de uma forma, digamos assim, não visível, não exata. Eu vou trazer aqui, então, quatro princípios para ficar mais claro como que a teoria funciona e como ela é simples. E uma boa teoria ela tem princípios simples, bem rápidos e objetivos. Primeiro princípio. A interação entre centro e periferia é vertical. Então, o centro é a relação do centro com a periferia. uma relação vertical. E aqui, vertical não é no sentido geográfico, é no sentido hierárquico mesmo. É no sentido hierárquico, no sentido de que o centro que decide quando, como, de que maneira se relacionar com a periferia. E nunca o contrário. Nenhum tipo de abertura para a periferia ter alguma relação vertical com o centro e nem mesmo horizontal, ou seja, periferia e centro numa linha similar de diálogo. Olha que interessante segundo princípio, segundo, uma das segundas características essenciais aqui. A interação entre a periferia e a periferia não existe. Não existe interação entre periferia e periferia. Por quê? Porque no imperialismo estrutural os únicos canais possíveis de interação se dão através dos centros. Através dos centros. Então, é o centro da periferia, é o centro do centro que dialoga com a periferia, com o centro da periferia. O que seria necessário para haver uma interação entre periferia e periferia? Os centros. Os centros da periferia criarem canais de diálogo, espaços de interação. Os centros da periferia se relacionarem. E como eles estão mais comprometidos com o centro do centro, não há essa aproximação. Não há espaço espaços de aglutinação de demandas, digamos assim, porque os responsáveis por criarem esses espaços estão mais comprometidos com o centro do centro. É uma teoria um pouco, quando a gente não entra nas possibilidades de mudança, quando a gente está lendo só isso, é uma teoria um pouco pessimista. exagera um pouco, porque existe o Mercosul, existe a União Africana, não há nenhum tipo de interação. Ah, só que em menor quantidade. A interação que realmente pesa entre a periferia. Pode falar. uma relação inescrite ou se é uma relação divisiva ou menos metálica em relação às relações entre os cérebros. É que é assim, quando a gente constrói uma teoria, quando esses grandes teóricos constroem suas teorias, eles deliberadamente excluem aquilo que eles acham que não é importante. Deliberadamente. É uma escolha. Não é que eles dizem que não é importante. É que não é importante para a teoria. Então, assim, como as relações, como a interação periferia-periferia, Mercosul, União Africana, não é suficiente para unir a periferia, eles chegam à conclusão. A interação não existe. Para fins explicativos. Lembram da nossa primeira aula? A teoria não tem que ser verdadeira. Não tem que ser uma verdade na realidade. A teoria tem que explicar. Então, como essa interação da União Africana, da Liga Árabe, do Mercosul, ela não gera espaços de autonomia, espaços que rompem com o imperialismo estrutural, ele chega à conclusão que a interação não existe. Porque a interação que importa é a interação que realmente cria espaços de autonomia, espaços que rompem com a estrutura imperialista. Então, ele olha a interação centro-periferia muito mais clara. E a interação periferia-periferia é muito frágil, muito sutil. E a conclusão é, portanto, a interação entre a periferia-periferia não existe como deveria. E aí, o que a Marina falou faz sentido. Só que, em termos teóricos, não é importante. Vamos pegar a Liga Árabe. A Liga Árabe consegue ir em Oriente Médio? A União África não consegue dar algum sentido de unidade para a África. O Mercosul consegue ser um espaço conjunto para os quatro estados da periferia? Ou a relação de Uruguai e Paraguai com o centro da periferia, o Brasil? As elites vou mais além no exemplo. O Elielson, como acompanhou o impeachment, sabe mais do que eu. Vamos pegar a Fiesp, Federação Internacional das Indústrias do Estado de São Paulo. Qual que era a bandeira dela em relação ao Mercosul? Acho que o Mercosul prende o Brasil em termos econômicos. que o Brasil deveria privilegiar acordos de livre comércio. Que o Mercosul é uma camisa de forças e grupos políticos do PSDB, como o Aluísio Nunes. Antes o Serra falava isso. O falecido Lampreia falava isso. A elite brasileira não gosta do Mercosul. É a elite industrial. É a elite que quer lucrar. Ela está mais abraçada com uma perspectiva liberal. Ou seja, ela é contrária, portanto, à interação periferia-periferia. Porque o desenvolvimento é possível através da interação com o centro. Até porque eles são altamente influenciados pelo centro. A gente tem uma ligação maior justamente com as nações de centro. por isso que acaba que não vai receber grande a construção. Então, assim, o primeiro princípio, a interação entre o centro e a periferia vertical, de cima para baixo, hierárquica. A interação entre periferia e periferia não existe, para fins teóricos. Então, não existe. E a interação multilateral envolvendo todas as três não existe. Então, não existe aquilo que no governo do PT também se falou de relação triangular, de norte-sul-sul ou de sul-sul-norte. Isso, o Galton, já na década de 70, falava, isso aí não existe. Isso aí não faz sentido porque tem uma estrutura imperialista que impede esse tipo de ação. E se houver iniciativas que estejam preparadas porque a paulada contrária vai ser doente. Então, não existe uma interação multilateral envolvendo centro do centro, centro da periferia e periferia. A única interação que existe é centro periferia. Centro do centro e periferia. Se a periferia ela não provoca valos na estrutura, ela se relaciona, eu entendo a visão dele. Porém, acho um tanto quanto não sei, uma perspectiva teórica. Uma perspectiva teórica? Uma perspectiva teórica. É, ele assume isso. Como é uma construção teórica, as construções teóricas, elas... Mas no final do artigo ele propõe mudanças. Aí ele já propõe mudanças que eu acredito que a não esteja ansiosa para falar dessas mudanças violentas que o Galton propõe. E o quarto princípio é a interação com o mundo externo é monopolizada pelo centro, o que explica o alto nível de concentração de mercadorias oriundos de cada nação de periferia para umas poucas nações do centro. Então, as nações da periferia direcionam as suas matérias primas para o centro, para as grandes nações do centro, Estados Unidos, China, as grandes nações. E em troca importam produtos industrializados com alto valor agregado. Então, esse canal vertical é monopolizado pelo centro e ele dita como se dará as trocas de mercadorias e trocas claras desiguais a favor de trocas a favor do centro. Ele quis construir uma teoria e assim e isso é arriscar. Quando você tenta construir uma teoria mais elegante, você sai da realidade, você sai do processo histórico e tenta criar modelos que talvez se apliquem até para as pessoas no dia a dia. Então, eu acho que ele não foca em detalhes. É. Mas ele fala de fase colonial, atual neocolonial, meio neocolonial. É, só que daí a estrutura vai se modificando e se ficando mais sofisticada com o tempo. É como ele falou. O neocolonialismo não funciona mais. A dominação acaba sendo até contraproducente. Se, como é que eu posso explicar? Se eu posso tornar o imperialismo invisível, por que eu não vou fazer? que houve uma evolução, uma sofistificação da prática imperialista. De um imperialismo mais evidente, mais escrachado, mais custoso, mais arriscado para um imperialismo estrutural mais sofisticado, mais invisível. Onde a periferia direcionasse os recursos para o centro sem necessariamente chamar isso de imperialismo. E aí o imperialismo funciona. Quando ele não é visto como imperialismo. aliás, esse é o conceito de ideologia que a Marilena Chaui, a querida Marilena Chaui pela classe média brasileira, pela gente que não entende classe média, ela disse que classe média é fascista, tudo em que é isso. que a Marilena Chaui tem um livrinho daquela coleção O que é? Aqueles livrinhos pequenininhos décadas de 70 e ali tem um livro chamado O que é a ideologia? E ela fala que uma das definições mais interessantes de ideologia é que quanto mais a ideologia é vista como não ideologia, mais poderosa ela é. isso foi uma discussão em sala que, lógico, eu fico meio eu sou a periferia do pensamento, não é? certo modo. E aí eu estava defendendo que todo mundo tem um certo grau de ideologia em si, todo mundo, até eu, e que existem discursos que criticam um certo nacionalismo, mas ainda deixam de ser ideologia. E nisso as pessoas tentam defender que não, tem pessoas que estão querendo que as portas dos comércios se abram, independente de nacionalismo, mas essas pessoas também estão pautadas no globalismo, que é uma introdução muito útil hoje em dia para essa noção de centro, que é no caso, assim, não só, desde o Prédio, na teoria da transformação lá do Cepal, ele falava em centro periferia, no sentido de extração, que uma industrialização resolveria parcialmente esse problema, mas hoje quando se fala em centro talvez haja uma desacualização, porque o centro se refere muito mais a players que, de certo modo, não estão, apesar de terem um discurso de nação, não se quebrou essa coisa, então, há um centro que trabalha conjuntamente e que, na periferia, no caso do Brasil, por exemplo, a gente não tem mais a questão de sucatear só as tecnologias deles, a gente sucateia as ideologias deles, esse que é o grande, esse é o grande problema da ideologia, nós sucateamos as ideologias que um dia foram 3% hoje a gente fala de um comunismo quase uma carte estranha quando se fala em política no Brasil e isso foi sendo absurdo para eles, hoje o inimigo externo acredito que seja o Oriente Médio ou algo assim e o Brasil ainda não chegou a ser a gente ainda está preocupado com o comunismo enquanto para eles foi na sei lá até que a gente pareia 50 e até para se integrar o Bolivar e a Nia subpoce o comunismo acho que era o Menor Fernandes que falava isso mas é um é um argumento conhecido assim de que quando as ideologias se tornam velhas no centro elas começam a chegar aqui na periferia que elas são tidas como como novas quando já está desatualizado lá é que chega é que chega aqui mas assim esse conceito da Marilana Chaui eu acho bem interessante se vocês um dia querem enganar alguém a melhor estratégia é que essa pessoa ache que não está sendo enganada se vocês querem impor alguma ideia para alguém imponha de tal forma como aquela pessoa acha que a ideia foi dela é dela que mas isso é a ideologia quando a ideologia não é vista como ideologia aí mesmo que ela é extremamente poderosa porque ela é vista como algo natural e não socialmente historicamente construído e o imperialismo foi isso tudo gerado pela pergunta Nicórnio o imperialismo foi ao longo do tempo se tornando assim segundo o Galton ele foi deixando de ser visível para ser estrutural estrutural uma perspectiva subjetiva não é uma perspectiva física material e uma das constatações que ele fala para defender a teoria é que antes como é que era o imperialismo colonial o neocolonial era o império dominando a colônia e extraindo recursos e mandando para o centro hoje isso acontece sem sem a dominação territorial a periferia manda recursos para o centro de forma parada e aí a periferia está independente a periferia é nacionalista a periferia é livre só que ela continua fazendo aquilo que antes fazia enquanto dominada que é direcionar recursos para o centro o Galton tem 52 páginas sabe como ele termina o artigo ele fala bom eu acho que vou parar de escrever por aqui é mais ou menos assim que ele teve um notinho acho que eu já falei demais deixa agora para os próximos porque ele deve ele realmente foi anos e anos de pesquisa que chegou o momento que ele falou agora eu tenho que escrever isso aqui e ele foi lá e escreveu 50 páginas de uma teoria e ele terminou de falar agora chega eu vou parar de escrever por aqui e essa discussão fica para quem quiser seguir adiante com a minha teoria o imperialismo portanto é uma relação entre uma nação no centro e uma nação na periferia é sempre assim a relação uma nação no centro e uma nação na periferia aí ele fala existe desarmonia de interesse entre o centro da nação central e o centro da nação periférica no entanto vamos lembrar que o centro da nação periférica por uma questão estrutural está mais voltado para o centro do centro e não para a periferia existe maior desarmonia de interesse no interior da nação periférica do que no interior da nação central isso é crucial existe maior desarmonia de interesse no interior das nações periféricas do que no interior das nações centrais e aí isso mostra que por isso que o centro do centro e a periferia do centro não estão tanto em desarmonia agora o problema fica no centro da periferia e a periferia e a periferia da periferia entre o eleitor da Hillary e do Trump existe mais pontos incomuns do que entre o eleitor sei lá do Bolsonaro do Doria e o eleitor do Lula em termos de compromisso com uma prática digamos assim econômica a periferia a periferia do centro ela aceita mais a desigualdade ou melhor ela não aceita mais ela sofre menos a desigualdade ela ela aceita mais os benefícios da ela é mais beneficiada por essa estrutura imperialista enquanto na periferia do mundo não na periferia do mundo é que a gente percebe as consequências violentas do imperialismo estrutural que é o aumento da violência na prática que é uma desigualdade mais esgarçada que é uma elite menos nacionalista uma elite mais comprometida com o que está fora do que com o que está dentro uma elite mais patrimonialista uma elite mais popular feminista uma elite que aliena mais pode acontecer uma orientação horizontalização no centro periferia que seria tipo assim um ideal não não um ideal mas seria um dos melhores caminhos porque daí ia dividir um pouco essa coisa de dominados de dominantes e dominados que seria baseado em troca e ver mais de vários mais justos porque a gente não chegou a tentar muito aqui mas por exemplo tem aquela coisa de que realmente acho que a Mariana comentou que as noções de centro elas estabelecem uma ligação com as noções de periferia pegam matéria-prima principalmente matéria-prima nome de obra elas se estabelecem de alguma forma nesse sentido e em troca elas podem trazer os produtos prontos produtos de tecnologia pesquisas várias questões né e daí também tem a questão das que a gente está falando de relações entre mais de duas nações né que porque você tratar só uma questão de uma nação de centro mas de periferia é muito não é complexo é muito básico e que às vezes uma nação pode estar ligada com outra estabelecendo uma ligação de periferia e com ainda outra estabelecendo uma relação de centro por exemplo assim quando ela escreveu ele usou o exemplo de que por exemplo os Estados Unidos era o centro tinha como essa nação intermediária o oeste da Europa e a periferia era o leste da Europa né e daí ocorrem trocas assim entre essas três muitas vezes assim ele pode usar algum recurso da periferia para trocar com a essa nação intermediária de acordo com seus próprios interesses e um desses caminhos para horizontalização né se a periferia seria essa troca em termos mais justos porque isso diminuiuia um pouco a desigualdade e redução da interação vertical e redução também da interferência das nações de centro nas periferias tanto em termos militares mesmo quanto em termos daquela influência que a gente acaba não percebendo e também ele usa um termo ele usa na questão ele fala de melhorar a confiança da nação periférica em si própria confiança no mercado confiança na sua própria economia o seu potencial por exemplo pegando o exemplo do Brasil se a valorização dos nossos recursos da nossa potencialidade de crescer talvez e de aproveitar aquilo que a gente tem fosse maior e talvez a gente conseguisse se livrar um pouco das relações de dominação que a gente se encontra e e e e sim com certeza por exemplo assim a gente por exemplo usando não a gente usando mais musicais tudo na verdade tudo no termo de cultura a gente valorizar também os nossos estudiosos naturalmente por causa que toda produção acadêmica toda produção científica a gente também quer dizer não toda mas a gente consome uma coisa de lá e a gente a gente diminui isso essa dependência a gente investir em pesquisa também da ficarela tecnológica para o acadêmico seria bom também para a gente ter essa nossa dependência bom e poderia haver também uma multilateralização desse centro que eu feria em que fosse estabelecido organizações simétricas e multinacionais assim em vez de existir por exemplo assim por exemplo mais uma vez os Estados Unidos sobre América do Sul em vez de existir isso fosse uma coisa mais dinâmica que na verdade não fosse esse centro dominando essas relações e ditando muitas vezes o que acontece mas as próprias noções de periferia estabelecendo uma coisa não igualitária mas em que todas elas tivessem a mesma importância e a destruição de organizações assimétricas no sentido de usar esse potencial que a periferia tem e estabelecimento de organizações globais ou transnacionais a fim de globalizar os meios de comunicação e produção também que é uma questão de diminuir a influência de certos centros sobre todos os outros sobre várias periferias e outras atividades que poderiam ser feitas dentro da própria periferia seria aumentar o contato de periferia com outras periferias uma relação assim de para fortalecer mesmo pequeno iniciar a interação periferia é uma interação afetiva não sei eu penso muito nisso pode ser que não tenha muito nada a ver mas na América Latina a gente tem muito potencial né assim de tanto de produção produção em todos os sentidos também talvez assim se eu viesse uma união maior dos países da América Latina a gente tivesse uma influência maior se a gente fosse unificado assim em certos termos assim não unificar de fazer um país só e não tipo unificar questões assim interacionais mesmo assim e usar tudo isso que a gente poderia a gente teria muito mais influência e muito mais espaço né no meio internacional também a gente não ia ficar tanto a mercer do que os centros querem e tá e também poderia existir porque acho que eu comentei que muitas vezes mais de um centro tipo assim dois centros ou mais podem se unir para manter esses interesses assim tanto dois centros em relação à nação quanto dois centros em relação a impérios e reduzindo essa relação essa aliança entre os centros poderia se dar mais espaço para as periferias e só que isso teria mudanças negativas para os centros tanto o centro do centro né tipo quanto a periferia do centro então isso seria muito difícil de isso ultrapassar e daí ele também dá caminhos muito interessantes para dizer para reduzir a desarremania entre as periferias que seria por exemplo uma revolução violenta literalmente você tirar você mudar para modificar o centro da periferia para se estabelecer uma coisa que estivesse mais de acordo com o que os interesses da periferia como um todo querem é também uma revolução não violenta que seria também modificar isso só que sem pegar em arma digamos assim porque a moça violenta dele sugere mesmo e cooperação entre as periferias que a gente tinha para falar e mudanças nos objetivos dos centros porque na verdade uma própria mudança dentro da periferia se as periferias começassem a ser e mais os centros talvez não mudassem com seus objetivos talvez ocorresse com o tempo um enfrequecimento da dominação que o centro exerce sobre a periferia e isso ia fazer com que seria organizar se toda a ordem internacionada tipo se todas essas periferias começassem a ser o Galton ele foi indicado para o nome da paz ele estudou muito a paz mas ali ele realmente se sente muito desconfortável ao apresentar uma das formas de mudança violenta mas por incrível que pareça ele foi muito criticado por marxistas porque ele disse ele vai prever ele não vai prever ele diria que aquilo já estava acontecendo na década de 70 mas ele vai concordar com aqueles que afirmariam que governos socialistas não significariam um rompimento com o imperialismo porque o socialismo seria também tragado absorvido por essa estrutura imperialista no sentido de que a China foi imperialista a China contribuiu para essa estrutura imperialista então o socialismo não era garantia de que havia um rompimento com o imperialismo a garantia seria essas elites haviam mão dos seus interesses mais voltados para o centro de assumir interesses junto com a periferia e isso talvez teria que ser violento ele pensa numa mudança que parte da periferia sempre sempre mas no sentido por exemplo nessa questão da oriflorização no sentido de gerar trocas mais justas enfim isso é a parte pacífica que ele sim mas periferia periferia é a periferia que é a periferia é criar uma interação que ainda não existe no imperialismo cultural ou uma coisa mais difícil que era modificar os interesses do centro é conseguir essas trocas mais justas entre a periferia e o centro só que isso seria muito mais complicado porque principalmente as nações de centro vão abriguando seus interesses tem uma questão tem uma questão também que essas trocas mais justas que ele fala é a desfeudalização desfeudalização da periferia aí ele fala desenvolvimento de uma organização viável das periferias para redefinir o conflito de classes internacional então ele é inspirado no marxismo então assim como o marxismo nas RIs é uma continuidade das divisões de classes no âmbito interno as divisões de classes dentro do Estado entre burguesia e proletariado acabou indo para as RIs e como que essa divisão centro e periferia assim como o marxismo prega a tomada de consciência da classe oprimida para se unir contra a burguesia as teorias de inspiração marxista todas sem exceção aí inclusive o Galton acabam defendendo a tomada de consciência de que a periferia é a periferia e que é uma ilusão no centro da periferia achar que ele tem um espaço no centro do centro é essa ilusão que tem que ser rompida é essa quando eu penso em desenvolvimento também eu penso que eles dão muito mais ocasionalmente um sentimento quase natural de aproveitamento de impacto de poder porque se a gente pensa assim por exemplo etapas de desenvolvimento fazes de desenvolvimento olhas momentos na história brasileira em que houve um respiro a gente tem a segunda guerra um momento onde se volta para um lado e nesse pacto que se cria no Brasil Getúlio como as atitudes dele consegue garantir a base da indústria posteriormente você vê que a fricção também não é só o vácuo mas a fricção da polarização ela também vai criar um ambiente no Brasil no Brasil não na América do Sul onde vai causar uma disputa de poder principalmente pós-estalinismo que que já vai ameaçar golpe porque o golpe de 64 dizem que é um golpe aviado da morte de Getúlio já se pensava porque as relações elas estavam ficando muito muito amigáveis com o Oriente não só com a Rússia com a parte do mundo comunista então esse jogo ideológico ele friccionou para que para que houvesse um favorecimento os Estados Unidos viessem e falassem a gente dá alguma coisa aqui construção de Brasília vieram dessa fase e até o desenvolvimento do Lula que é uma coisa mais recente aquele Zizek não o Zizek ele ele estava falando que é culpa de um marco também que considerou o Trade Center o Olofótico ou a Prevenção do Lula no limite médio deu um respeito também mas aí já tem menos dados mas aí você vê como o desenvolvimento às vezes não é nem tanto uma ação que tem que ser tomada a todo instante que vai garantir mais de um aproveitamento aproveitamento de uma costilada digamos assim é um aproveitamento ou de uma ocasião de presente presente dados da vida do meu lado ou mesmo um esquecimento esquecimento você pode dizer ó os mostros deles estão para aquele lado então vamos fazer algo aqui durante esse tempo porque é uma dedicação é um corpo político o corpo político quando se envolve em guerra principalmente isso é uma guerra grande isso é uma guerra que a mídia está está envolvida né tanto que essa é aquela lógica do Caio do Keynes do 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 essas coisas elas não tem essa lógica econômica hoje em dia que eles falam né as guerras não fazem os países não é favorável que façam guerras porque eles são muitos aqui não é a questão que eles perdem um equilíbrio de poder se fazem guerra então a guerra tem que ser uma coisa adiada em nome do próprio equilíbrio de poder enquanto há enfrentamento há espaço para que alguém algum corpo político interessado faça um pouco de desenvolvimento e desenvolvimentos são irreversíveis né voltar para trás assim é muito doloroso eles estão eles estão a se pensar a situação do Brasil hoje tem muita resistência né de voltar para trás as pessoas acham tem um setor que acha que pode colar um conservadorismo uma coisa que leva as pessoas a trabalhar com pouco dinheiro mas a partir do momento que algumas pessoas já sentiram um gostinho do que é receber ter um poder de compra é um pouco mais complicado sempre tanto na prática quanto na teoria a barreira sempre foram as elites para as mudanças olha o que está acontecendo na Venezuela agora quem defende o modelo chavista bolivariano enfim defende que o que está acontecendo lá é uma atitude das elites que elas que inflamam as manifestações que que elas que que patrocinam as manifestações e que na periferia da Venezuela nos espaços mais pobres da Venezuela não tem manifestação isso ocorre a favor do 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 Maduro teve teve até uma colega nossa da nossa sala que ela falou que ela foi na Venezuela uma cidade pequena e tinha fotos do do presidente lá assim nas casas as pessoas não dão conta aí em toda Venezuela mas tem benefícios também sim não porque tem os benefícios porque tem os benefícios e aí assim vamos lembrar de Maquiavel a sociedade dividida entre duas partes uma que quer oprimir e a outra que não quer ser oprimida e isso claro o marxismo vai olhar para isso e dizer a outra de classes capitalismo nesse sentido o que as barreiras portanto as modificações na periferia são daqueles que não aceitam parar de oprimir ou seja não aceitam uma interrupção nos benefícios que sempre tiveram então não é que a elite na Venezuela passou a ser oprimida com o Chaves e com o Maduro é que ela perdeu os benefícios que sempre teve e não é que o povo a maior parte da população na Venezuela ela hoje oprime as elites ou não é porque passou a ter benefícios que nunca teve um pouquinho de poder de compra garantias de alimentação saúde e isso gerou aqui eu estou estou lendo a Venezuela com uma lente de esquerda não é que a minha opinião é a lente de esquerda para a gente colocar a teoria para funcionar e é isso que acabou gerando as crises na Venezuela no sentido de que o que sai como resultado não é o resultado do governo ou seja não é o governo que gerou a violência que gerou 39 mortos manifestações aquilo é o resultado do embate entre uma elite que não domina mais e quer dominar e um povo que não aceita mais ou um governo que não aceita mais o povo ser dominado e por isso quer se manter no poder atualizando um pouco o caso do Brasil quando a gente vê a destituição do Lula aconteceu algo parecido a gente não via manifestações nas ruas do Nordeste como é que foi as manifestações do Nordeste por exemplo foram baixíssimas adesão muito baixa quando a gente pega Rio de Janeiro São Paulo também a gente via ali a Folha fez uma pesquisa e mostrou que eram pessoas com nível alto de renda e altamente escolarizadas e a maioria é predominantemente branca e a maioria é predominantemente branca muito bem lembrado então assim e enquanto a metade da opção brasileira que voltou na Dilma ficou em casa quieta entenderam? e aí qual é a leitura internacional que se tinha? o Brasil pedia a destituição da Dilma o Brasil queria a derrubada do PT então na verdade essa essa linguagem que diz que a população que era derrubada do governo de esquerda é uma linguagem que faz parte desse canal vertical de dominação imperialista que domina também a comunicação e a cultura daí que o resultado final é sempre aquele a favor de quem publica mas assim isso claro é uma leitura a partir de uma teoria de esquerda aqui é do Gal vai deixar isso bem fácil porque assim por mais que eu esteja falando isso aqui na prática as pessoas estão morrendo na Venezuela assim agora qual é a minha opinião eu acho que não dá para fazer revolução sem combinar com a burguesia eles vão a própria teoria prever isso não vai ser fácil vai ser violento e aí eu se eu sou de esquerda defensor da teoria eu não posso reclamar se vai ser violento porque isso a teoria já previa eu não posso sair por aí e reclamando as elites tal, tal, tal não a mesma teoria que eu abraço já previa isso vai ser violento é interessante pensar que mesmo o governo socialista não consegue quebrar com a estrutura liberante porque eles se moderam do Estado também é a crítica também até dentro dos próprios sistemas marxistas funistas que assim cria-se uma elite nesse caso ele é partidário e isso também é uma questão teórica da incriabilidade de partidos por isso que partidos não dão certo você me viu com um livro ali do aquele alemão o italiano o alemão o Robert ele ele tem essa crítica aos partidos os partidos não podem funcionar a partir do momento que você vai funcionar com o Estado assim como o Estado para se manter ele tem que manter um núcleo duro o partido também se ele chega a um ponto em que ele tem vamos supor vamos usar com o exemplo do PT que é o mais próximo desse momento se ele chega a um ponto em que as demandas dele estão funcionando ele tem que fazer as mesmas atitudes que o Estado tem para sobreviver para não para não sair do seu o seu ideal porque ninguém vai pegar depois de 20 anos olha só que o partido vai ser uma chave não é necessário vai criar isso aí e até uma distoância entre as administradores aí cria-se então uma diferença psicológica mesmo entre as administradores de partido e as representantes de partido porque é uma coisa muito louca para ser para se estudar e daí no final das contas o que o Ricardo falou é que a lógica deixa de ser a implantação das ideias e passa a ser a sobrevivência então o partido ele não tem ele precisa sobreviver no poder e aí no caso dos governos socialistas antes de aplicar as ideias tem que sobreviver no poder só que isso numa perspectiva mais trágica a segurança é talvez um dos grandes maiores ideais que a humanidade criou a ideia de estabilidade de segurança de que é possível eu ter certeza de que estarei o poder para sempre isso aí é quanto poder eu preciso para manter o poder é impossível saber então a única coisa que eu posso fazer é continuar aumentando o meu poder porque não existe uma forma de poder necessário e aí por isso que ao subir no poder acaba a prioridade vira sobrevivência e não a aplicação das ideias para que no ambiente democrático os partidos sobrevivam pelos eleitores pela ideia romântica de democracia é uma perspectiva galtoniana digamos assim quando o STF diz acabou o financiamento privado de campanha é um passo importante pequeno mas importante para o começo de uma mudança digamos assim de dependência das estruturas políticas do setor privado brasileiro e vice-versa porque a estrutura política também se completava se enriquecia através da corrupção com o sistema privado brasileiro então talvez aí a gente tenha uma abertura para que o sistema político não seja um sistema que favoreça e permita tão facilmente a corrupção e que ali sejam colocados líderes mais comprometidos com uma ideia de nação com realmente o entendimento de que o Brasil precisa o Brasil e a periferia precisam buscar seus interesses tem que haver uma horizontalização da periferia e ou 1 1 1 1 2 2 2 3